Desde o primeiro dia, nossa conexão foi diferente, pois no dia seguinte eu já queria estar com você novamente. E hoje, quase nove anos depois, posso dizer que tenho a certeza de que quero viver o resto da minha vida ao seu lado. Obrigada por ter acreditado na gente em todos os momentos. Me traz uma alegria inexplicável saber que com toda a nossa liberdade escolhemos caminhar juntos, de mãos dadas. Amém. 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 Amém.